A Academia Barretense de Cultura realizou na noite de São Pedro o seu arraial, o qual foi festejado com muita comida e bebida típica, recitais de poesia, conversa descontraída, fogueira ecologicamente correta e todos trajados a rigor. O presidente da ABC, José Antônio Merenda, em tom jocoso e ritmo de festa junina, falou com nossa reportagem sobre o que estava reservado para acontecer na comemoração e o quanto é importante para a ABC manter vivas tradições como esta. Arraiá da ABC, aí ressaltando a grande festividade que nós temos no mês de junho. Mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro. E hoje tem casamento. E hoje tem casamento aqui no arraiá. Já pensou na possibilidade do noivo falar não? Eita, sim, esse noivo está difícil de casar, viu? Está muito difícil de casar mesmo, certo? Agora, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos muita poesia para o pessoal decamar, recitar, certo? Porque é academia literária, né? Então nós temos de ressaltar o quê? A literatura. A acadêmica Sueli Fernandes enfatizou que tradição, como os festejos juninos, serão sempre mantidos. Inclusive, destacou que a senadora baiana, Lidzi da Mata, já apresentou o projeto por meio do IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu acredito que elas não deixarão de lado também, porque nós temos um projeto que está correndo no IPAM para a festa junina ser tombada como patrimônio imaterial, dada a sua importância e a sua relevância. Porque é uma festa que, na verdade, reúne todas as famílias, em todas as regiões do país, respeitadas as suas características, as suas diferenças regionais, mas é uma festa que envolve todo o brasileiro. Acho que depois do carnaval é a manifestação popular mais importante que nós temos no nosso país. Porém, o ponto alto do evento foi o casamento na roça, com direito a padre, noivo que não queria se casar, noiva donzela e noiva não tão donzela assim, em um show de interpretação por parte dos acadêmicos da ABC. O que tem por esta menina? Vai casar com grande amor, não é mesmo, José Divino? Com o noivo e duas noivas, não restou outra alternativa, se não ficar acertado que ele seria marido de uma, na segunda, na quarta e na sexta-feira, e marido de outra, na terça, quinta e sábado, restando o domingo para descanso, até porque ninguém é de ferro.